Que beleza, hein pessoal? Show de bola! E agora vamos testar isso aqui no Mac, ok? Só um grande abraço lá para o Adriano Wagner de Andrade, lá de Recife, do Pernambuco, certo? Aqui com as minhas diolas, parabéns, bom sucesso aí para ele. E o seguinte, veja que aqui o celular, até já vou fechar aqui, não vou usar agora o celular, a gente já usou a aula passada, né? Vou fechar isso aqui também, né? Eu vou perder a conexão, não tem problema. E é o seguinte, pessoal, vamos testar isso aqui agora no Mac, tá ok? Para eu poder testar no Mac, então, eu já vou abrir o VNC aqui, VNC, que é um programinha que eu estou usando para acessar o Mac e tudo mais, conforme eu ensinei também no curso passado. Então, eu vou conectar aqui, só vou botar a senha. Se você nunca fez isso, só instala o VNC e vai ter acesso ao server. É um programinha tipo, ok? Beleza, estou aqui então com o Mac, como você pode estar vendo aqui, é um Mac aqui. E vamos, para tu poder jogar os arquivos para cá, pessoal, por mais que eu tenha ensinado em detalhes no curso passado, aqui eu só vou dar uma pincelada bem rápido, então, você vai aqui em preferência do sistema, em primeiro lugar, né? Vai em compartilhamento, ativa o gerenciamento remoto, certo? E aqui no configurações, aqui, ó, você ativa aqui, visualizadores VNC e controla a tela com a senha, né? Tu bota uma senha aqui, aí tu consegue estar acessando ele, tá ok? Aqui está o endereço IP e foi o que eu botei lá, pronto, acessa ele. Depois, você instala o PA Server, tá? Você instala o PA Server na sua máquina. P-A-S-E-L-V-L. P-A Server. Eu já estou com ele aqui, aqui, certo? Olha aqui, ó. Instala ele e aí você vai conseguir ter acesso. Aqui, ó, o IP 192008. 11, é só você colocar um I que aparece o IP atualizado da tua máquina, vai que você esteja com um IP diferente, certo? Então, com esse cara aqui, tu consegue estar acessando, ok? Dá um, bota o I e dá um, aqui, ó. Estou vendo aqui? Bota um I e dá um Enter e ele aparece aqui o IP, tá ok? Show de bola. A porta aqui, 664211. Eu vou conseguir acessar esse Mac. Muito bem. E aí, o que eu quero fazer? Vamos voltar aqui. Vejo que eu vou pegar aqui o Mac OS. OS Desktop. Ok? Tá aqui. Tá aqui, beleza. Vou deixar aqui assim. Vejo que é extremamente simples, né, pessoal? Nada demais aqui. E, opa, cliquei no botão errado. Preciso salvar aqui. E, pra mim, poder testar isso aqui lá no Mac. Vamos ver aqui, ó. Vejo que nós temos aqui. Vamos abrir o Target aqui. E aqui, a gente vai pegar aqui, ó. Mac OS. Tá certo? Tá aqui o Mac OS. Se você for com o botão direito aqui, vamos, temos aqui a conexão. Vamos abrir aqui a conexão. Aqui, na verdade, o que aconteceu? Como eu tinha usado no curso passado, eu já tinha aqui um endereço de conexão. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, vamos apagar esse cara aqui. E esse procedimento aqui, então, a gente vai fazer aqui pra vocês. O que tu vai fazer? Você vai no menu Options e vai no Connection Profile Manager. Tá ok? Tu pode fazer isso aqui. Certo? Agora, provavelmente, vai dar uns zerinhos aqui, porque eu tinha essa conexão no curso anterior. Daí, agora, ele manteve aqui. Mas eu não apaguei, então, vai aqui em propriedades. Vamos criar aqui um ovo aqui. OS. Pegamos aqui ADD. Aqui o Profile. Agora, ele vai criar esse Profile. Então, aqui, Mac OS Neri. Vamos dar o próximo aqui. O IP da minha máquina. Vocês já sabem, então, o que é o IP lá. É qual mesmo? É 192.168.0.111. Ó, do PA Server. Ok? Então, vamos lá. 192.168.0.111. A porta 64211. Veja aqui a porta. 64211. Eu não configurei senha, então, vamos testar aqui a conexão. Beleza. Vamos finalizar. Ok? Ele é um processo que vai demorar só um pouquinho aqui, mas... Ok. E aqui o SDK. Temos aqui dois SDKs instalados. Ok? Eu vou pegar esse aqui mesmo, que é o que ele trouxe já aqui. E, bom, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai atualizar os meus arquivos locais. Mas aqui o cache vai instalar o SDKs necessários dentro aqui da minha máquina. Ele vai atualizar aqui o MacOS. Dentro do Users, nos seus documentos de barcadeiro Studio, ele está trazendo aqui o MacOS. Está copiando os arquivos para cá. Para que você possa estar compilando aqui, gerando e levando depois lá para o teu Mac. Lembrando, pessoal, que esse procedimento, tudo isso aqui, no meu curso anterior eu ensinei, sim, realmente, tudo muito detalhado. Porque era disso o curso. Agora o curso é de Data Snap, então eu estou tentando, sim, não perder muito tempo nisso aqui. Porque eu já parto do princípio que os alunos já têm, pelo menos, um conhecimento. Muito bem, vamos lá. Eu vou dar um stop aqui para aguardar o tag. Já volto. Bom, terminou aqui, pessoal. Agora sim. Agora sim, está beleza. Vejo que aqui nos configurations ele também aqui está para normal e não para Application Store. O Application Store, então, você tem que registrar para você poder colocar lá. Está ok? Com isso, a gente poderá, então, já rodar ele aqui. Vamos lá. Rodando, rodando. E já vou acompanhar aqui com o Mac meio aberto aqui. Para nós vermos aqui a aplicação. Está ok? Está vendo aqui esse Músicas Aprender Inglês? Eu quero lançar em breve um software que estou fazendo para as pessoas aprenderem inglês através de música, mas com um software interativo. Vai ser bem legal aí. Vamos aguardar aí. Opa! Deu um erro, mas que coisa, tia. Deixa eu ver que erro que foi que deu. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vocês se lembram que logo no começo, quando fui configurar, ele deu um erro aqui. Porque eu tinha já o anterior, então, não sei se isso não gerou algum conflito. Eu vou fechar o Delphi e vou abrir ele novamente. Está ok? E vou abrir ele novamente e já volto aqui para continuar. Beleza? Já reiniciou aqui, pessoal. Eu reiniciei aqui ele. Eu já vou pegar aqui o S aqui, só para a gente ver como ele está caro. Está ok. Então, vamos lá. Vamos rodar ele aqui. E torcer aqui para que dê tudo certo. Eu preciso ter que dar, né? Não tem por que não dar certo. Claro que vai funcionar. Vamos aguardar aqui. Até deixa eu deixar ele meio abertinho aqui, para a gente poder meio que acompanhar o processo. Então, quando ele terminar aqui, a gente sabe que ele vai, deverá aparecer aqui. Opa! Já terminou lá. Ah, beleza. Já apareceu então aqui no Mac. Certo? Olha só, pessoal. Então, eu vejo que o programa já está rodando aqui no Mac. Tudo desajeitado, desalinhado, mas não é esse o objetivo. Ele não está. Neri. Vamos dar executar. Ele mostrou aqui o Neri embaixo. Ou seja, pessoal, está funcionando perfeitamente aqui no Mac. Da mesma forma, se você pegar esse cara aqui. Vocês já viram que já funcionou no Android. Se você pegar aqui no Windows 32 bits, rodar ele aqui, ele vai funcionar aqui no Windows 32 bits. Botar o 64 bits, vai gerar para 64 bits. Então, está aqui o Gustavo. Vamos lá. Esse que está. Olha lá. O Gustavo, meu filho, está aqui. Show de bola. Então, está funcionando já. Usando o DeathSnap. Já está funcionando no Android. Está funcionando no Windows. Está funcionando no Mac OS. Está ok, pessoal? Que beleza, hein? Inclusive, se você vier aqui, vamos procurar aqui por aplicativos. Aplicativos aqui. Nunca esqueça de instalar aqui o PA Server. Certo? PA Server. Inclusive, dentro dessa pastinha aqui, dentro desse Squash Deer aqui, você, então, poderá estar localizando aqui os arquivos que você gerar lá no Mac. Está ok? Os projetos que você criar lá no Windows, você consegue estar acessando aqui dentro. Está ok? O nosso programa está aqui dentro de Tiago Mcnery. Acho que esse cara... Não, não. Desculpa. Esse aqui foi o que eu ensinei lá no curso passado. No curso anterior. É no... Tiago Mcnery. Aqui, olha. Projeto Client Devices. Está aqui, olha. Pronto. Veja que ele já está no computador para você poder estar usando aí à vontade. Está ok? Já está ali dentro do Mac. Programa que você criou e funciona perfeitamente no Mac. Está ok? Um grande abraço. Até mais. E tchau. Tchau.